Oi gente, tudo bem com vocês? Então, qual será o vídeo de hoje? Ah, vocês já viram na descrição. Esquece, vamos começar de novo, tá bom? Tá bom? Então tá. Um, dois, três... Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, é o que? Testando a base nova da Bruna Tavares versus a base antiga da Bruna Tavares. Não é testando, é comparando e testando, porque essa daqui ainda não testei. Essa daqui eu já usei já várias vezes, mas essa daqui ainda não. Comprei, tem um tempinho, eu deixei pra abrir e testar com vocês. Na verdade eu tirei o lacre, mas aí eu ia pompizar, porque ela é de pump, tá vendo? E a pompizar eu lembrei. Hum, posso fazer um vídeo? E, então, estamos aqui para que fazer um vídeo? É, tá no YouTube. É um vídeo, né, queridos amigos e amigas. Então, agora ele tá limpa, limpa. E eu vou começar falando o que cada base promete, tá bom? Essa base, pausa para feministas, base mate all free. Gostei vitamina E e toxidoso. Tem 40 gramas, olha. Um pequeno aparelho na luz aqui, tá vendo? É, tem a sereinha. O que eu promete. Base, pausa para feministas, vou estudar a cobertura com o acabamento mate. A textura cremosa permite que a aplicação seja fácil e agradável para o rosto, e apesar da cobertura ser poderosa, o efeito sem final é uma pele com vício natural. Manda usar uma aplique. Só isso, só isso, só falar isso. Vamos ver essa. Essa daqui, ai, eu gostei mais, achei mais, assim, mais fina essa, tá vendo? Aí, cobertura uniforme, textura aveludada, resistente à água, longa duração, pausa para feministas, por Bruna Tavares, base mate e por elegênica. Oil free também. Base mate oil free, cria uma cobertura uniforme, proporciona a textura aveludada e com longa duração, garantindo uma impecável, uma pele impecável, desculpa, né, vamos ter que dar uma lanza unha de, de dicção, né, tá precisando de aula de dicção. Sorry. Resistente à água, cobre as imperfeições e possui disfarce óptil dos poros. Ó, promete, hein, essa promete mesmo. Gente, é porque a luz tá muito na minha cara, tá muito ruim de ler. Vou... Assim fica todo mundo escuro. Só um minuto pra ler isso aqui, porque tá difícil, tá? Aguente, querido. Contém agente antipoluição e chia, um potente antioxidante que minimiza os efeitos nocivos causados pelos radicais livres. A base contém microesferas presentes na sua fórmula capaz de absorver a oleosidade, matificando a pele. Ou seja, é uma base que Jesus criou, né? Né? Não foi pra matar a arte, não. Jesus foi lá e falou assim aqui, a base perfeita da vida. Eu achei que promete muita coisa. A gente acaba esperando muita coisa também, né? Se promete... Então, vamos aplicar. Primeiro, eu vou aplicar a antiga. É. Tenham calma, churro. Tenham calma, meus lindinhos. A antiga minha já tá até acabando. Ó, ela é assim, normal, tá usada. Vou aplicar no rosto. não vou aplicar muito porque é uma base que rende, tá? Essa base rende, ó, e isso daqui já foi absurdamente demais. Vou aplicar com a esponjinha úmida, dando batidinhas por todo o rosto. Até ver, pode. Música Essa base pessoalmente Tá no meu tom, mas Na luz não tá não Não tá não Tá muito branca Mas pessoalmente tá no meu tom Tá gente, então não Não tem o que fazer A aplicação dela, acho excelente É muito boa, fácil de aplicar É Não marca né Com a esponjinha é meio difícil de marcar Mas assim Rende muito, sabe? Rende muito Dá pra você dosar se você quer Uma pele mais Pesada ou uma pele mais Leve, com ela dá pra dosar Às vezes quando eu quero sair Eu uso só de corretivo aqui embaixo Só passo o puff E agora vamos Para outra né A base milagrosa Ela é tipo Sim, você aperta Vou apertar Pode ver ó Que eu não testei Demorando pra sair Ó meu filho Ela é mais líquida Bem mais líquida Acho que tá bom né Acho que tá bom Acho que foi demais De novo Mas tá bom Vou aplicar com outra esponjinha Que tá úmida também Podemos ver o que? Que um tom é diferente do outro Sim, essa cor aqui É a C20 E essa daqui A 2,5 2,5 Tô parecendo um fantasma né Estou Textura Vamos por partes Essa daqui Um pouquinho só tá Que eu não quero Gastar muito Porque Pobre é difícil Vou tentar mostrar pra vocês Essa daqui A antiga Ela é bem mais Cremosa Sabe Bem mais Cremosa E A nova Achei a mesma coisa Achei que Até que a nova É um pouco mais Cremosa E a nova Rende mais Rende mais Você achava que a antiga rendia Querido É porque você não viu a nova Rende mais Mesmo Tá Não precisa aplicar muito Pra ter uma alta cobertura Questão de cobertura Ó Vou abaixar um pouco a luz Como vocês podem ver Acho A primeira A primeira É um pouco mais alta A primeira Pra mim É um pouco mais Alta Do que Do que a segunda Do que a nova Tá vendo A minha olheira Nessa Tá mais Mais coisa Mais Mais pagada Entendeu A primeira Já secou Essa Nossa Tá seca Ela tá seca E tá Brilhando Gente Não Não tá totalmente Seca não Porque Tá Tá dando A marcadinha Então Vamos Pra Ver se essa Daqui Transfere Papel Usinha Nel cor Limpinho Ó Como vocês podem ver Tá bem limpo Transfere Ó Tá vendo Tá amarelinho Meio amarelo Mas assim Insignificante Foi No meu nariz O nariz Transfere Bastante Não dá pra ver Gente Só minha luz Ó Tá vendo Aqui é amarelo Então É o que Transferiu Na Testa Na testa Também ó Nada Nada Transfere Só Nariz E aqui Do lado Acho que Não tá Muito Seco Essa Daqui Tá demorando Mais pra Secar Eu vou Esperar Mais um Pouco Pra Né Dá tempo Dela secar Senão Se eu fizer Agora Vai Transferir Tudo Só um Minutinho Tá 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 Voltei Arrumei Um pouco A iluminação Que Tava Muito Ruim Tava Muito Escuro Então Desculpa Vai ser Uma iluminação Diferente Porque Eu não vou Gravar De novo Não E Agora Já tá Seca Esse lado Vamos ver Se vai Transferir Gente Zero Tá Vendo Ah Transferiu Ó Transferiu Mas No nariz Não Transferiu Nada E o nariz É o que mais Transfere Geralmente No meu caso Aqui Também Não sei se Dá pra ver Direito Mas Transferiu Um pouco Não sei se Vai dar pra ver Por causa da luz Gente Desculpa Agora Vamos fazer O que Teste Da água Peguei Esse lindo Borrifador E vamos testar Primeiro vamos testar Essa daqui Depois essa Não Essa Primeiro Antiga Primeiro Depois a Nova Então Vamos lá Tá bom Né Ó Espirei Bastante Água Deixa eu ver As gotas Saem todas Transparentes Ó Não tá Tendo Nada Vamos ver Aqui Zero Gente Limpíssimo Ó Limpíssimo Zero Meu cabelo Aqui Embaixo Olha Saiu Um pouquinho Tá vendo Esse negocinho Aqui Saiu um pouquinho Aqui embaixo Do queixo Mas A base Está Intacta Olha só Não tem nenhum Risco Nada Intacto Intacto Passada Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro lado Água Gente, por favor, dá like nesse vídeo Tá? Se inscreve no canal Porque não é fácil ficar jogando água na cara, tá? Ainda mais no frio A mesma coisa Gente Tá caindo tudo Transparente Olha Zero base Zero Quase Zero Zero Peraí Deixa eu secar tudo O olho Nariz Ah, olha Deu uma leve transferidinha Mas assim Gente De leve, tá? Pela enxurrada E Ó Tá perfeito Perfeita A aplicação mesmo Que tá uma bosta, né? Vamos combinar Mas Tá perfeita A pele Perfeita Perfeita Então Eu não sei fazer mais resenha de base Eu não sei mais O que O que falar O que fazer Acho que é só isso, né? Né? Vou falar mais o que As duas bases são muito boas Muito boas mesmo É Essa daqui Quando você passa a mão Você sente mais a base, sabe? Você sente uma coisa Aveludada Essa daqui já não Já seca bem mesmo Isso daqui pra pra gente, tá gente? Essa daqui seca bem mesmo Sabe? Você não sente nada As duas são muito confortáveis no rosto Super confortáveis E Nem parece que vai se tá de base É Não sei qual é a minha preferida Sinceramente Não sei Mas Eu acho que as duas valem a pena As duas tem 400 gramas Essa daqui eu paguei 45 reais Essa daqui Não me lembro quanto eu paguei Vai estar aqui Tcharam Plim 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 Estou aí quantos dinheiros eu paguei As duas são muito boas Só que essa daqui Ela Tem uns benefícios a mais pra pele Né? Falou que ela tem chia Que tem uns Negócios na base Que controla a oleosidade E tudo mais No dia a dia Essa daqui Craquela um pouco aqui em mim Com o passar do tempo Ela dá uma craqueladinha aqui Mas ela dura, tá gente? Dura bastante Mas eu sou Aqui meu É muito oleoso Não há primer Não há base Não há nada Ah, esqueci de uma coisa Essa daqui promete É Amenizar os poros E Realmente, ó Tá vendo? De perto Essa daqui Aparece mais Meus poros Mas eu não vi isso Essa daqui não Já tá bem retinha Não sei se você consegue ver a diferença Eu vejo Os poros com essa Estão bem mais fechadinhos Ah, papo higiênico É Olhando pelo espelho Não Não tá tanta diferença Um lado pro outro Se bem que na câmera também não tá Então É É isso Só que eu tenho pra falar Ah, eu acho Ah, eu só acho Que não tem mais nada Pra falar das bases Se fosse comprar Qual eu compraria? Tem que ver a duração dela Dessa daqui Mas eu compraria essa daqui Porque Por causa dos benefícios Que ela tem na pele Mas Diferença assim Uau É super diferente Não As duas Não transferem quase nada Você pode passar num temporal Minha querida Que não Não vai Borrar a sua base É É É isso É isso Se gostou Se inscreve no canal Dá um Curtidinho aí Né Pra ajudar E Acho que é só Só isso Por hoje Crianças É Comenta aí Comenta aí Como se alguém fosse comentar Né Nem tenho escrito suficiente Pra falar isso Mas Se alguém já testou Ou já Comprou essa Ou essa Me diz se você gostou Qual você gosta mais Se um dia Se tiver muitas visualizações Quem sabe Né Então É isso Gente Espero que vocês tenham gostado Eu gosto das duas bases Recomendo as duas bases Comprem as bases Compre Compre Porque comprar é muito bom Comprar maquiagem É melhor ainda E Eu vendo maquiagem Pra quem não sabe Então se você quiser A blusa Tá tudo molhada Olha só Olha só Olha só Cadê o like Nesse vídeo Que você não deu ainda É Que eu tava falando Eu lembrei Lembrei Eu vendo maquiagem Tá Se você quiser Eu posso comprar essa Posso comprar essa E aí Quer dizer Você pode comprar De mim Entendeu Que eu vendo Você encomenda comigo Eu peço Chega E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E Tchau Ah Deixa o like Se inscreve no canal Por favor Por favor Por favor Por favor E comenta Se tem alguma ideia de vídeo Alguma coisa Que você queira Ou Sei lá Você acha legal Tá Beijo Tchau Fui Pum